No flow, desse jeito, salve Brasil, pode crer, MC Guimente, tamo junto, MC, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, com a técnica do samba, é nóis, e ó como que eu vou aí No flow, no dia que passa é show, fechou, e olha o jane que chegou, eu sou, o melhor professor negou, as eras no samba, entrou no IEB é show Ó minha escola amada, idolosa, não sabia essa canção, e através dessa educação hoje posso fazer a minha formação Entre aula, lição e matéria, quero jogar bola no meio da férias, o Leonardo não tem caso melhor, e a menina que sonha sempre de novela Na chuva, no fio, no calor, na escola tem muito valor, eu vou pro céu e abraço o cultor, agradeço ao meu professor No flow, por onde é, mas é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu dou, o melhor professor negou, artérias no samba, entrou no IEB é show No flow, por onde é, mas é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu dou, o melhor professor negou, a eras no samba, entrou no IEB é show Topi do quadro, aluno que lute, lateral, só tem Zé Ruela, maloqueiro, IEB talento, arte na mão, caneta de colega, imaginei, leio o samba, voltei, estileirado Pra fazer, a escola cantar, o meme é tipo, o sangro, eu vim de casa agora, rápido, fiz grupo com os amigos, ontem bombeio, hoje passei, e a mãe grita, sem ativo, soltando a centro, fundou, sem amor, profundo, tudo que vem ser com educação, e hoje vai, mas é show, no flow, por onde é, mas é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu dou, o melhor professor negou, A eras no samba, entrou no IEB é show, no flow, por onde é, mas é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu dou, o melhor professor negou, a eras no samba, entrou no IEB é show, tá correto